Bom dia a todos, como vocês estão? Então, hoje a nossa aula é para nós continuar a falar sobre a segunda condição. O que é isso que a gente falou na aula passada? Então, são situações irreais e para isso a gente precisa saber como usar certas estruturas, tá? Então, o slide número 1 e número 2 é só exemplos para a gente tentar entender. Ok? Então, temos aqui, if I had money, percebam, o verbo have, ele está no passado, tá? Had money, I would buy some new shoes. Eu compraria, de novo, só para enfatizar, quando tem a ideia do would e o verbo, é aquela ideia de compraria, estaria, iria, estudaria, viajaria, tá bom? Então, fica, I would buy some new shoes, eu compraria sapatos novos, ok? If I were rich, I would go to the doctor. Sorry, if I were sick, I would go to the doctor. Eu estou doente? Se eu estivesse doente, eu estou doente? Não. Então, se isso acontecesse, eu iria ao médico. Mas é uma situação irreal para o momento, uma vez que eu não estou doente, right? Número 3. She wouldn't come if her sister didn't bring her. Então, aqui tem duas frases na negativa, tá? Ela não viria se a irmã dela não fosse buscar ela, tá? Então, perceba, qual é o verbo que está no passado? É aqui, é o bid, bring, ok? Então, aqui que está indicando o passado. Então, perceba que sempre depois do if, não importa se a frase está começando com o if ou com o would, mas sempre depois do if, temos o verbo no passado. Não importa se é na negativa ou não, mas o verbo, quando for falar de situações irreais, eles vão aparecer na forma, no passado. E se for na forma negativa, também vai ter no passado, como temos aqui, ó. If her sister did. Esse did está indicando que a ação é no passado, tá? If they studied. Se ele estudasse, tivesse estudado, né? They would do well on their exams. Se eles estudassem, eles teriam se dado bem nos exames, nas provas, né? I would tell your friend if you were quiet. Eu conversaria com, sorry, I would tell you if you were quiet. Se eu falaria com você, ou pra você, esse tell é te contar alguma coisa, se você ficasse calado, né? If you were quiet. Mas a pessoa é calada? Não. Então, provavelmente eu não vou contar. Se você fosse, eu falaria, eu te contaria, tá? Então, é sempre uma situação imaginária. Alright? E aí você precisa copiar todos esses exemplos no seu caderno. E aqui a gente traz uma contração de would buy. E eu também posso falar I'd buy. Tá? Então, pode ser que em frases, em textos, você veja essa forma abreviada. Ok? Aqui temos oito exemplos. De novo, eu trouxe a forma abreviada bem aqui. If I won the lottery, I would buy a really nice fast car. Se eu ganhasse, então os verbos que estão de verde são os verbos que estão no passado. E percebam que ele sempre vem depois do if. Eu posso dizer, if I won the lottery, I would buy a really nice fast car. Ou eu posso falar assim, I would buy, I would buy a really nice fast car if I won the lottery. Eu compraria um carro legal e rápido se eu ganhasse na loteria. Mas eu também posso falar, se eu ganhasse na loteria, eu compraria esse tipo de carro. Então, perceba que estas frases podem se apresentar de duas formas. Não tem problema nenhum, porque temos duas frases aqui nessa sentença. Number two. If I had two hats, I would wear two hats. Se eu tivesse duas cabeças, eu usaria dois chapéus. Eu tenho duas cabeças? Não. Então, eu não vou usar dois chapéus. Mas eu também poderia falar, I would wear two hats if I had two hats. E aqui, number three. If I saw an alien, se eu ver um alienígena, I would run away really quickly. Então, se eu visse um alienígena, eu correria muito rápido. Eu vi? Não. Então, eu não vou correr, tá? If I live in China, I would eat my food with topstick. Que é aqueles pauzinhos, tá, gente? If I put salt in my coffee, se eu colocar sal no meu café, I would not taste, it would not taste very good. Isso não ficaria gostoso. O gosto seria não muito bom, ok? Se eu comesse 20 hambúrgueres, meu estômago explodiria, tá, gente? Se eu fosse para a lua, eu não respiraria facilmente, tá, gente? Então, são situações imaginárias e reais. If I didn't practice so much, I wouldn't play the piano very well. Se eu não tivesse, se eu não praticasse muito, eu não tocaria piano tão bem, tá, gente? Então, temos aqui várias situações. Eu quero que vocês as copiem no seu caderno, ok? E você pode também usar a forma abreviada, tá aqui. I would wear, você pode colocar I'd wear, só para você ir treinando. Aqui tem I would eat, poderia ficar I'd eat, ok? No. 3, we have an exercise. Então, temos uma situação aqui que você vai ler, tentar entender, usar o dicionário. E aí, aqui você vai write the imaginary situation sentence in the chart. Então, você vai retirar somente a frase que indica uma situação imaginária e real, parecida com esse tipo de frase que a gente viu aqui, tá? Gente, mais que isso, eu não posso falar. And then we go to no. 4, ok? Complete with Ud, verb, in the infinitive form or present. Perceba, aqui os verbos estão entre parênteses para que você os use, mas você também tem que usar o Ud, tá bom? Então, fica aqui, faz pouco Japanese, I Japanese move without subtitles. Subtitle, gente, é legenda, tá? If I, you, I, sorry, I, you, if I had a motorcycle. Não tem uma motorcycle. If I study more, I better grades. I, if I had more time. Então, temos o verbo help, o verbo take. If I cook it, se eu cozinhar, some meal for you. Meal, gente, é refeição. I, you, I write, if I could write a motorcycle. Se eu soubesse dirigir uma moto, eu faria alguma coisa. Então, temos aqui os verbos e você vai colocar os verbos no infinitivo, na forma do presente e adicionar também o Ud. Então, aqui é muito fácil, você não vai ter que colocar o verbo no passado, tá? É somente a segunda parte da frase, onde tem o Ud e o verbo. Cadê esse verbo? Já está entre parênteses, ok? Então, muito fácil, very, very easy. Aqui que está um pouco mais trabalhoso, mas eu tenho certeza que vocês saberão fazer isso, ok? Para você responder as perguntas. Answer the questions. What would you do if you saw a famous person on the street? O que você faria se você visse uma pessoa famosa na rua? Então, o que você faria? I would, coloca lá o complemento da frase. What would you eat if you were vegetarian? O que você comeria se você fosse vegetariana? A gente dá um jeito aí de responder. Where would, Jesus Christ, where would you go? If you were rich, onde que você iria se você fosse rico? What would you buy if you had, if you won the lottery? O que é que você compraria se você ganhasse na loteria? Who would you call if your dog die? Teacher, eu não tenho dog. Inventa, cria. Se ele morresse, para quem você ligaria? Tá? Então, responda essas frases usando sempre o Ud e um verbo no infinitivo, um verbo no presente, tá? Faça uma resposta bem completinha. Então, a nossa aula de hoje é reflexão sobre isso. Copie no seu caderno. E você vai me enviar na segunda-feira, somente na segunda-feira. E aí, na terça, a gente faz uma aula no Zoom, para que a gente corrija essas atividades e tire as suas dúvidas. Ok? Bye-bye. See you next class.